Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula, né? E para começar a nossa aula, a Pro trouxe, né, para compartilhar com vocês mais uma frase, né, uma mensagem, né, que tem tudo a ver com a nossa aula de hoje, tem bastante relação com o que a gente vai estudar hoje, tá certo? Então eu espero que vocês gostem dessa reflexão que a Pro escolheu para a nossa aula de hoje, tá joia? Olha só o que é que diz essa reflexão, tá bom? Serve para as crianças, para os adultos aí, né, que podem estar acompanhando com vocês a nossa aula. Então diz assim, ó, o importante não é a cor da pele, a língua que se fala, a religião que se pratica, o importante é nos respeitarmos uns aos outros e considerar que todos somos seres vivos, né? E quem escreveu essa frase foi Malala, ela é uma menina que luta pelos direitos das meninas indianas de estudarem, de ter acesso à educação, né? E olha só que coisa linda que ela fala, né, que não importa quem você é, como você é, né, o que você faz, mas o que importa é que todos nós somos seres vivos, né, e nós merecemos respeito, tá bom? Então vamos lá para a nossa aula. A nossa aula de hoje é a aula de número 117, uma aula de linguagens e que a gente vai falar, né, o tema da nossa aula é aprendendo sobre diversidade, indicação literária, né? Então aproveitando que nós estamos conversando sobre a diversidade, sobre viver em comunidade, né, em sociedade, nós já discutimos que nós não somos iguais, nós somos diferentes, né, e a gente hoje trouxe um gênero textual para trabalhar, né, e aproveitar e unir as duas coisas, tanto o gênero textual de indicação literária quanto a diversidade, tá bom? Então, olha só, lembrando, né, como a Pro leu lá na frase de Malala, né, a importância do respeito às diferenças, lembrar, né, que nós não somos iguais e que há muita beleza nisso, né, em cada um ser do jeito que é, de nós nos respeitarmos, né, então sempre bom lembrar disso, né, a Pro também lembra, né, da importância, né, desse respeito em sociedade e lembrando sempre, né, de que o racismo, o preconceito, né, de qualquer tipo, a intolerância religiosa, né, o bullying, todas essas coisas, né, elas não ajudam, né, não são coisas positivas, coisas legais em nossa sociedade, isso só faz atrasar o nosso desenvolvimento enquanto sociedade, enquanto pessoas, tá certo? E aí a gente lembrou, lembram que a Pro trouxe para discutir com vocês na aula passada, né, nas aulas passadas, a questão da igualdade, da equidade, né, todo mundo, a gente pode, né, dar as mesmas condições, né, da ofertar, por exemplo, aqui, todo mundo recebeu a mesma bicicleta, né, mas cada um tem as suas características, né, então uma criança, né, pequena numa bicicleta, de um adulto, ela vai ter um desempenho diferente, né, então o ideal é que você seja atendido em suas necessidades, né, que a gente entenda que cada um tem as suas necessidades, a sua individualidade e precisam ser respeitados nessa questão. A gente falou também da questão do respeito e da igualdade de gêneros, né, em que as mulheres têm que ter os mesmos direitos que os homens, né, para a gente viver numa sociedade mais justa, né. Então, como a Pro falou para vocês, na nossa aula de hoje é uma aula que a gente aprova fazer várias indicações literárias para vocês. O Pro e Ani, o que é isso? Indicação literária, né? Indicação literária é um gênero que descreve parte da história de um livro, seja através da reescrita ou de um resumo, sem contar o final da história, né. Então, é um gênero, como a Pro explicou, em que geralmente a gente observa esse gênero textual nos sites que vendem livros, né, nas feiras de livros, né, para a gente conhecer um pouco daquele livro, saber qual é o tema, o que vai acontecer nesse livro, né. Então, os autores ou profissionais, né, existe essa profissão de indicador, de crítico literário, em que uma pessoa, né, ela lê vários livros e ela faz resumos ou ela faz comentários sobre aquele livro para que outras pessoas se sintam motivadas, se sintam curiosas em conhecer aquele livro, né. Então, a Pro, por exemplo, a Pro gosta muito. Tem gente que não gosta, né, que é o famoso spoiler, né, de saber como é que vai terminar aquele livro, como é que vai terminar aquela história, né. A Pro, eu não tenho problema, não, vocês podem me contar aí, ó, aquele livro vai terminar de tal forma. A Pro até gosta, sabia, de quando vai terminar, não, de saber o que é que vai acontecer ao longo da história, porque a Pro já vai se preparando, né, vai criando expectativa para que chegue aquele momento da história, certo? Então, é um gênero textual, a indicação literária é muito importante, né, e nas escolas, as prós, né, elas trabalham com esse gênero para que as crianças leiam mais, né, para que vocês leiam mais, vocês conheçam livros diferentes, né, para que vocês também pratiquem a escrita, além da leitura, né, para que vocês aprimorem, né, melhorem cada vez mais essa habilidade de leitura e de escrita de vocês. Então, é um gênero bem bacana, e aí eu já vou lançar um desafio para você, né, fique bem atento e atenta aí ao que a Pro está falando, aos livros que a Pro vai indicar aqui na aula, né, para que você possa pesquisar, né, procurar na biblioteca da sua sala, da escola, né, para ver se tem algum desses livros, para que você, se você gostou aí do resumo que a Pro vai apresentar aqui, se você gostou, você pode pesquisar lá e fazer a leitura, tá certo? Então, pega aí o seu papelzinho, o seu caderno, anota o livro, o nome do livro, que você ficou curioso, curiosa para conhecer um pouco mais, tá, jóia? Então, vamos lá? Ah, deixa eu só dar uma dica para vocês, né? Imaginem que a indicação literária é como se fosse o... aquela partezinha do filme, sabe quando o filme vai ser lançado, né, que o produtor do filme, ele faz um trailerzinho, né, e aí para divulgar o filme, aí vai passando as cenas e você vai vindo, você vai querer, oxe, aquele filme, eu quero assistir aquele filme um dia, né? Então, a indicação literária é mais ou menos isso. Então, a Pro vai tentar aqui, ó, conquistar vocês para que vocês leiam cada um desses livros, tá bom? Então, preparados, preparadas? Vamos lá, ó, primeiro livro que a Pro, né, trouxe para vocês. Lembrando assim, alguns livros que a Pro está apresentando para vocês, alguns vocês conseguem encontrar em PDF na internet, outros, né, não estão liberados ainda, né, mas aí o papai e a mamãe podem pesquisar na internet, né, quando tiver a Feira do Livro aí de novo e você conseguir lá na Feira do Livro, você pode tentar comprar algum deles, bem baratinho, né, ou você pode ver se consegue emprestado com a Pro, com o colega, tá bom? Mas tem alguns na internet, certo? Esse, por exemplo, não está disponível ainda, o livro físico, né, o livro em PDF, na verdade, mas já tem algumas pessoas que contam a história, né, alguns sites, como Fafá Conta, né, que aí ela faz a leitura da história e você pode, ao invés de ler o livro, você pode assistir a contação da história, que também é bacana, tá joia? Então, esse livro aqui, ó, lembrando, né, que a indicação literária é importante em alguns elementos, tá bom? A Pro vai falar eles aqui agora, nos próximos a Pro já não vai falar, tá bom? Então, na indicação literária é importante sempre a gente se atentar para o nome do autor do livro, ó, que aparece geralmente, né, no topo do livro, também aparece quem fez, ó, o nome de quem fez, a ilustração desse livro, né, a editora, né, o que é a editora Pro? É uma indústria, né, é como se fosse uma fábrica, né, onde aquele livro foi feito, tá certo? A empresa que foi responsável por contratar o autor do livro, né, contratar quem vai fazer a pintura, e quem vai fazer os desenhos, né, quem foi responsável por produzir esse livro, tá certo? Então, aqui tem a capa do livro Amoras. O que é que fala esse livro, né? O livro Amoras, ele aborda a representatividade e fala sobre a importância de nos conhecermos, nos reconhecermos no mundo e nos orgulharmos de quem somos, de crianças a adultos, tá bom? Então, é um livro pra gente iniciar aí a discussão sobre a nossa identidade, né, quem somos nós, de onde viemos, tá joia? É um livro bem bacana. E Emicida, ele é um cantor também, né, um rapper, né, e esse livro foi inspirado numa música que ele fez, tá certo? Quem conseguir ler ou assistir a contação desse livro, me conta lá depois, no chat, tá bom? Esse aqui, ó, ele também é bem interessante, é um livro que foi escrito por Lázaro Ramos. Quem aí já ouviu falar nesse rapaz, nesse senhor, né? Lázaro Ramos é um ator, mas também ele é apresentador, ele é escritor agora, ele faz alguns contos já pra crianças, jovens, né, algumas histórias de ficção. E os personagens deles são personagens negros, né, pra ele mostrar, apresentar pra essas crianças negras, né, de que é possível, né, ele ser representado, ele ser um personagem principal de uma história, né, porque por muito tempo os livros não traziam pessoas negras como personagens principais de suas histórias, né, e Lázaro Ramos, ele trabalha basicamente nessa linha. Além do livro de rimas de João, ele também tem o livro da Maria, né, e olha só o que é que fala esse livro. Ele conta a história de João, um menino apaixonado por literatura, que encanta os leitores com a espontaneidade de suas rimas, e a diversidade das temáticas, né, então, nesse livro de rimas, né, o João, ele vai passando por diversos ambientes, eu não vou contar onde é que João vai, não, você vai ter que descobrir, tá bom? O livro apresenta aos leitores diferentes assuntos, investindo no colorido e na direção de cada um dos conteúdos, tá bom? Então, é um livro bem lindo, bem assim, poético, tá certo? Acho que vocês vão gostar. Vamos pra outro? Anotaram esses dois aí? E vamos pro outro. Olha só, Monstro Rosa, né, de Olga, Olga de Díos, tá bom? Olha só, Monstro Rosa. Sabe o que vai falar esse livro, né? A Pró trouxe a indicação pra vocês. Olha só, Em um lugar onde tudo era branco, o Monstro Rosa nasceu grande, peludo, desengonçado e colorido. Mas depois de passar anos se sentindo deslocado, ele decide seguir em busca de um lugar onde possa ser aceito do jeito que é. Olha só que livro legal, né? Um livro que fala de diversidade, pra gente respeitar a diferença do outro, né? Claro que aqui é um monstro, mas a gente pode trazer, né, pra nossa vida real, né? Então, olha só que legal. Vamos ver outro? Olivia tem dois papais, né? De Marcia Leite. É um livro também interessante, mostra uma menina, né? Também negra, com o personagem principal dessa história. E ela traz um diferencial nessa história. Olha só. Olivia é uma menina esperta que adora chamar a atenção de seus pais. Raul e Luiz. Olivia adora brincar com os dois e com eles aprende ensinamentos super importantes. A sua família é diferente, porém é totalmente encantadora, como ela mesma gosta de dizer, né? E aí vai falar da diferença das famílias que existem, né? Uma família não é igual à outra, né? As composições das famílias são diferentes. Tem famílias tradicionais, tem famílias que são, na atualidade são diferentes, que têm composições aí diferentes. E, né, lembrando do respeito, que cada um, né, não existe um formato ideal para que ninguém se enquadre nele, tá bom? Vamos ver o próximo? Esse aqui, ó, de Rodrigo Enxerga Tudo, de Mariano Filho. É um livro também que fala dessa diversidade, da inclusão, né, da pessoa com deficiência, né? O livro de Mariano Charan conta a história do Rodrigo, um menino que é deficiente visual e precisa mudar-se de escola. O que será que acontece com Rodrigo nessa história, né? Então, algumas dessas indicações, a Pró retirou do próprio livro, né? Do fundo do livro. Lembra que a Pró já falou com vocês, né, que o livro tem a capa, né, tem a contracapa e tem o fundo do livro. Geralmente, essa indicação, ela vem lá no fundo, que é para a pessoa, quando for comprar o livro, né, a pessoa ler essa indicação e se interessar, ficar curiosa, para saber, né, o que acontece com esse personagem, né? O que vai acontecer com o Rodrigo nessa escola nova em que ele está estudando, né? Como é que vai ser? Ele vai fazer amigos? Vai ser difícil a adaptação? Como é que vai ser? Tá joia? Anotaram aí os nomes dos livros? Vamos para mais. Tem outros livros ainda. Tem esse aqui, ó, que é Tapajós, de Fernando Vilela. Tá certo? Aqui é o nome da editora. E a capa. Olha só que capa linda, né? A Pró não trouxe só livros, né, que falam sobre inclusão, né, de pessoas com deficiência, mas também a Pró trouxe de pessoas, né, de cores diferentes, né? A Pró trouxe também de etnias diferentes, né? A Pró trouxe esse aqui para contemplar as nossas crianças indígenas, né? E você que não é indígena, conhecer também, né, um pouco da cultura, do modo de vida, né, dos indígenas brasileiros. Então a Pró trouxe aqui, ó, esse livro que fala de Cauã e Inauê, né, que são dois irmãos que vivem com a família em uma casa de palafitas, às margens do Jari, pequeno canal, que liga o rio Amazonas ao rio Tapajós, no estado do Pará. Então os livros, esses livros são bem interessantes porque a gente viaja, né, para lugares que a gente nunca, eu, por exemplo, eu nunca fui no Pará, né, eu não conheço o rio Amazonas, mas através do livro eu vou poder viajar, né, para conhecer essa história. Olha que bacana, né? E tem diversos outros livros com temática indígena, tá bom? Em outras aulas a Pró pode trazer mais alguns para vocês conhecerem. Combinado? Outro livro, esse livro aqui, gente, ele é tão fofo, ele é tão lindo. Ele foi inspirado, esse livro, na verdade, primeiro, ele foi feito um curta-metragem. O que é isso, Pró? O curta-metragem é como se fosse um filme, só que pequeno, né, um filme mais curto. Ele, se eu não me engano, ele tem uns 10 a 15 minutos. E aí ele mostra, né, olha só, vou ler aqui a indicação para vocês. Amor de cabelo, de Matheu a Sherry. Eu esqueci o nome dele. O cabelo de Zuri é mágico. Ele pode ser trançado e enrolado para combinar perfeitamente com uma tiara de princesa ou uma capa de super-heroína. Esse livro, que foi inspirado nesse filme curtinho, ele conta a história, né, desse papai e dessa menina. É uma história tão linda, eu tenho certeza que se você não conseguir achar o livro, né, pede a mamãe e o papai para procurar aí no YouTube Amor de Cabelo, que vocês vão se emocionar, eu tenho certeza disso, né. Toda vez que a Pró vai pentear o cabelo da filha dela, a Pró lembra desse filme e me emociona até hoje, que ele é muito lindo, tá bom? E os livros, né, os livros, os filmes, eles têm essa capacidade, né, de nos fazer, de nos emocionar, de fazer a gente viajar, imaginar, né. É bem interessante esse poder que o livro faz, né, com a gente, que o livro tem. Vamos para o próximo, ó. Olivia não quer ser princesa. Olha só que legal. A porquinha Olivia entende que a vida é cheia de escolhas e ela pode ser o que quiser. Enquanto suas amigas querem usar vestidos cor de rosa, a porquinha quer ser diferente de tudo isso. O que será que a Olivia vai aprontar, né? A gente viu que ela não gosta de cor de rosa. Qual será, né, o que será que a Olivia gosta de usar? Qual será a cor que a Olivia gosta de usar, né? Aí, para a gente descobrir, tem que fazer o quê? Ler o livro. Aí tem que ler o livro, não tem jeito, não tem como a gente descobrir. né, os segredos da Olivia, a não ser, né, lendo o livro. Combinado? Vamos para o próximo? Outro, ó. Elmer, o elefante xadrez, de Davi Maqui. Certo? Tudo que Elmer queria era ser como os demais elefantes, mas ele nasceu xadrez e todo colorido. Sentindo-se excluído do grupo, o animalzinho decide se pintar de cinza, para ficar igual aos outros, de sua manada. O que será que acontece com Elmer e seus amigos? Olha só, né? Lembra que a gente falou, né, a Pró falou naquela aula sobre o Bom Dia a Todas as Cores, né, Cores, né, do Camaleão, em que ele, todo mundo queria que ele mudasse da cor, né, que ele gostaria. E aí esse livro de Elmer, o elefante xadrez, ele fala também disso, né, de eu acredito, né, vamos ver, tem que ler o livro para a gente saber se fala disso mesmo, né, mas pela indicação, a gente entende disso, né, de que ele quer ser, né, ficar igual a todo mundo, porque é muito ruim ser excluído, mas a gente não precisa se ajustar, mudar o nosso jeito de ser para ser incluído, né, a gente precisa aceitar essas diferenças e incluir todo mundo, independente de como seja, né? Vamos lá. Esse aqui também é um livro tão emocionante, gente, vocês precisam conhecer esse livro. Ele também não está disponível em PDF, né, a gente consegue encontrar ele em contação de história. Inclusive, o autor, né, desse livro, ele fez uma live, né, contando essa história, que é a coisa, assim, mais linda, né? Olha só que coisa, que riqueza, né? Porque, por exemplo, a Pro gosta de livros que hoje em dia a Pro não consegue nem ver, conversar com o autor. E hoje em dia tem autores que estão aí, né, que usam o Instagram, o YouTube, que a gente pode conversar com eles, a gente pode mandar mensagem, às vezes eles até respondem pra gente. Então, você aí, se você gostou da capa desse livro, gostar da indicação que a Pro vai falar, você pode procurar aí, ó, o Instagram, o canal do YouTube dele, né, e procurar saber, né, dele, tentar conversar com ele. Muitos autores costumam conversar com as crianças, tá bom? Então, olha só, Rodrigo França, né, ele é um, ele é um autor, se eu não me engano, ele é carioca, ou ele é paulista. A Pro agora está em dúvida, né, mas ele é, ele escreveu esse livro, ó, O Pequeno Príncipe Preto, né, que é uma nova versão de um livro bem antigo, ó, do Pequeno Príncipe, né, que a Pro leu quando era bem pequenininha, menor, né, que a Pro é hoje. E é uma nova versão. E olha só o que aqui o Rodrigo França fala nesse livro, O Pequeno Príncipe Preto. Em um minúsculo planeta vive o Pequeno Príncipe Preto. Além dele, existe apenas uma árvore, Baobá, sua única companheira. E essa Baobá aqui, ó, que é essa árvore aqui, depois a gente descobre que ela representa algo muito importante para esse Pequeno Príncipe. E aí, ó, eu quero ver quem vai descobrir quem é, o que é que representa. Tá bom? Vamos lá para o próximo. Esse aqui, ó, Meu Crespo de Rainha, que é da Bell Hooks, que é uma autora muito famosa, né, bem importante, né. E nesse livro, né, Meu Crespo de Rainha, é um livro que enaltece, ou seja, que elogia, né, que reconhece o valor, né, a beleza dos fenótipos negros, né, a cor do cabelo, o formato do cabelo, o formato do rosto, exaltando penteados e texturas afro. Serve de referência à garota que se vê ali representada de mirada. É um livro muito legal, mostra diversos, né, formatos de cabelo. Tenho certeza que você vai gostar. Tá bom? Vamos para o próximo. Ó, Minha Mãe é Negra Sim, de Patrícia Santana, e ilustração de Ivanil do Leite. É um livro também muito emocionante. A Pró se emociona quando lê ele, quando leva para a escola, porque a Pró se vê nesse livro, né, mesmo assim na história aqui do menininho, ó, de Eno, a Pró se coloca no lugar de Eno, né, e também, ó, vamos ver aqui o que fala, a indicação. O garoto Eno é levado a se perguntar pela sua origem. Negro, ele percebe o preconceito da professora, que sugere que Eno pinte o desenho da mãe, que é negra, de amarelo, por ser uma cor mais bonita. Eno procura saber no dicionário uma explicação para o preconceito. Tá bom? Vocês vão amar essa história, depois me contem aí o que vocês acharam dela. Oba, essa também é outra que a Pró acha linda. depois eu trago para vocês aqui. É de André Neves. Quando o sol acorda no céu das savanas lá na África, uma luz fina se espalha sobre a vegetação escura e rasteira. O dia aquece enquanto os homens lavram a terra e as mulheres cuidam dos afazeres domésticos e das crianças. Ao anoitecer, tudo volta a se encher de vazio e o silêncio negro se transforma num ótimo companheiro para compartilhar boas histórias. E aí essa menininha aqui apronta algumas coisas lindas que eu não vou contar. Você vai ter que ler ou esperar para eu trazer aqui a leitura para vocês. Tá bom? Esse aqui, ó, o coelho sem orelha de Klaus um pão-garte. Certo? Nosso simpático amiguinho consegue fazer tudo o que os outros coelhos fazem. Pular bem alto, cavar buracos, bem fundos e até brincar de pega-pega. Mesmo assim, ninguém quer ser seu amigo. Como será o final dessa história? E aí vai ter que ler para descobrir o que acontece. Será que ele cria orelhas? Nasce orelhas dele assim de repente? O que acontece? Aí o que a gente tem que fazer? ler a história. Tá bom? Vamos para o próximo. Agora, né? A Pró falou essas indicações todas para vocês. Ainda tem muito livro, hein? Bastante livro. Mas a Pró resolveu, né? Fechar esse momento aqui de indicações literárias fazendo a última indicação literária que é desse livro aqui, ó. O Cabelo de Lele. Tá bom? Então aí senta aí, ó, no seu sofá. Senta bem confortável que a Pró vai ler a história para você agora. Tá bom? Então vamos ler agora O Cabelo de Lele, de Valéria Belém e ilustrações de Adriana Mendonça. Tá joia? Lele... Lele não gosta do que vê. De onde vem tantos cachinhos? Pergunta sem saber o que fazer. De onde vem tantos cachinhos? A pergunta se mantém. A pergunta se mantém. Fuça aqui, fuça lá, mexe e remexe até encontrar o tal livro muito sabido que tudo aquilo pode explicar. Olha só. O negro cabelo é pura magia. Encanto menino e a quem se avizinha. Lelê ama o que vê. E você? E você? Curtiram a história? Então, como a Pró falou com vocês, a importância de a gente estar fazendo essas indicações literárias, a gente trabalhar tanto esse gênero textual que é importante para vocês aprimorarem a leitura, a escrita de vocês. Também é importante para que vocês conheçam obras, conheçam trabalhos, autores que falem sobre a diversidade, sobre a diferença, sobre questões que estão aí em nossa sociedade. Então, para concluir nossa aula, a Pró quer desafiar vocês a fazerem uma coisa. Olha só o desafio que a Pró vai lançar aqui para vocês. Que tal ler uma dessas histórias ou mais, tá bom? Ou outra história que a Pró não apresentou aqui, mas que você já leu aí, sua Pró já leu, sua mamãe, seu papai já leu para você e você gostou muito. Então, que tal você ler novamente ou conhecer, de fato, alguma dessas histórias que a Pró indicou aqui hoje e fazer uma indicação literária para seus amigos e familiares. Então, esse é o desafio. Você lê um desses livros e depois que você leu, você pode fazer o resumo, que é contar de uma forma bem resumida, bem pequenininha, sem contar o final da história, para que outras pessoas desejem ler a mesma história que você leu. E olha que legal, depois que você fez essa indicação, a pessoa vai ler também a história que você indicou e vocês dois vão poder conversar sobre a mesma história. É bem legal, a gente faz amizades assim, a gente conhece novas pessoas quando a gente apresenta livros que a gente leu. Então, eu tenho certeza que vocês vão amar fazer indicações literárias aí de outros livros, tá bom? Então, a gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e vão lá ler muitos livros, tá bom? Um beijão e até mais. Tchau, tchau.